O Natal é, não só por tradição, mas também por lei, a data para conceder indultos em Portugal. A pedido dos reclusos ou familiares, ou por sugestão dos diretores das cadeias, os casos são entregues nas mãos do Presidente da República, a quem cabe conceder ou rejeitar o pedido de liberdade. Este ano, a pandemia vai antecipar a chegada da lei natalícia às prisões. Aquilo que está previsto é o Governo propor ao seu Presidente da República um conjunto de indultos que, por razões humanitárias, podem ser concedidas. Em segundo lugar, uma alteração legislativa quanto ao regime de execução de pena que apresentaremos à Assembleia da República. E, finalmente, uma terceira dimensão que fica sujeita à avaliação em função de cada caso concreto por parte dos juízes de execução de pena. Como o nome indica, os juízes dos tribunais de execução de pena são quem, após uma condenação, passa a fazer a gestão e controle da pena de um recluso. Decidem, por exemplo, quem pode ou não sair em liberdade precária ou condicional. Foi a estes magistrados que o Governo pediu um parecer que já está nas mãos do Ministério da Justiça. Os cerca de 20 juízes, dos chamados TEP, consideram que é possível libertar cerca de 1.400 reclusos das cadeias para, literalmente, conseguir mais distanciamento social e travar a propagação do vírus no que pode ser uma bomba relógio. Sugerem a criação de uma lei excepcional que permita aplicar um perdão de pena para libertar de imediato alguns presos. Na linha da frente estariam todos os que estão na prisão apenas porque deixaram de pagar uma multa, aqueles a quem já só resta cumprir menos de seis meses de pena e admite-se ainda um alargamento das regras previstas para as saídas em caso de doença, permitindo libertar reclusos com patologias que possam ser fator de risco acrescido em caso de infecção pelo coronavírus. Medidas de exceção que, em caso algum, entendem os juízes, poderão ser aplicadas aos que foram condenados por crimes sexuais, de violência doméstica ou homicídio.